Música 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 Muita gente estranhou que no duelo Uraia Hall, homem ambulância Versus Antônio Carlos Júnior, o cara de sapato Que fez parte do card principal do UFC Vancouver Que rolou nesse sábado no Canadá O meu palpite foi para o descendente De jamaicanos e quem não faz ideia Sobre o que eu estou falando Um dia antes dos eventos do UFC Lá no Instagram do 6º Round O link é o primeiro aqui na descrição Eu e o pessoal, os jornalistas que escreviam Para o site do 6º Round Deixamos os nossos palpites para as lutas Principais do evento E o raciocínio por trás dessa escolha é muito simples Uraia Hall em 24 lutas profissionais de MMA Nunca foi finalizado, apesar de ser Um striker, nos 3 últimos anos Sua defesa de quedas melhorou bastante E o ponto forte do brasileiro Um faixa preta de jiu-jitsu de altíssimo nível Não é exatamente o jogo de quedas Então eu imaginei que boa parte Da luta se desenrolaria Em pé e ali inquestionavelmente O Hall tem uma vantagem clara Por mais que o cara de sapato tenha melhorado Na trocação, tenha começado lá com o Dória Na Bahia, né? E seja um amigo muito próximo do cigano Evoluiu ao longo dos anos Tenha uma mão pesada Ele nunca venceu por nocaute E a trocação sempre foi e sempre será o seu plano B Um acompanhamento Enquanto o Uraia Hall Há muitas críticas a ser feitas Sobre ele, né? Que tem um senso de urgência baixo Um volume de golpes baixo também Ele parece que passa a luta inteira Perseguindo um golpe singular pesado Um chute plástico E se esse golpe não aparecer Ele acaba se complicando Mas ainda assim o Hall é um striker de ofício Do ramo, de alto nível Não vamos nos esquecer Que ele deu knockdown no Borrachinha Que ele nocauteou o Guegar Moussáceo Christophe Jotico Que venceu o Thiago Marreta Numa luta em pé Nocauteou o atual campeão Tanto dos médios Quanto dos meio pesados do One FC E por aí vai Apesar de eu ter acertado o palpite A vitória do Hall O desenrolar não foi exatamente Como eu estava prevendo Se por um lado o Uraia Hall Levou muita vantagem na trocação Todos os seus jabes de esquerda entravam Estava mais rápido Timing melhora Variação de golpes Movimentação Noção de espaço e distância É realmente um striker superior Mas por outro lado O cara de sapato Conseguiu chegar em boas situações Da luta agarrada Com muito mais facilidade Do que eu esperava Inclusive ele passou Quase metade da luta Nas costas do Hall Eu aliás não concordo Com muita gente dizendo Que foi uma atuação ruim Do cara de sapato Porque foi um resultado Muito apertado Até controverso Foi decisão dividida E dependendo de como Você marca o primeiro round A luta poderia ter ido Para o brasileiro Que venceu claramente O terceiro round Perdeu claramente o segundo Mas no primeiro Se você der um valor maior Ao controle territorial Ao domínio das ações Você neutralizar o adversário Impor a sua vontade E não a contundência Do direto de direita Do Hall Que pegou Logo na primeira colisão Entre eles Você poderia marcar Para o cara de sapato Outro resultado possível Dessa luta É você marcar o primeiro E o terceiro Para o brasileiro E o segundo 10 a 8 Para o Hall Que deu knockdown E quase encerrou A luta via ground and pound Nesse caso Seria um empate Acho também Que não tem como negar Que a sorte influenciou No resultado final Dessa luta Como eu disse O primeiro direto De direita do Hall Que pegou no cara de sapato Nos primeiros segundos De luta Fraturou Quebrou O seu nariz Passou a luta inteira Incomodado Tendo que respirar Tendo que respirar Pela boca Com sangue Jorrando Caindo Turvando Sua visão E deixando Tudo muito mais Escorregadio Uma curiosidade Aqui no intervalo Do primeiro Para o segundo Assalto Cutman Aquele rapaz Que cuida Dos cortes E dos ferimentos No rosto Dos lutadores Disse para o cara De sapato Em inglês O seu nariz Está quebrado Faça o que fizer Não açoie o nariz Na luta Do Donald Cerrone Com o Tony Ferguson Na rodada passada A gente viu Exatamente O que acontece Quando um lutador Com o nariz quebrado Açoa o nariz O olho incha Talvez a crítica Mais plausível Que eu tenha escutado Para o cara de sapato Foi exatamente O fato dele Ter passado Muito tempo Nas costas Do seu adversário E não ter finalizado A luta Afinal A especialidade Do cara É chegar às costas E finalizar de lá Não que eu discorde 100% dessas críticas Mas fazendo um pouco O papel de advogado Do diabo Tem alguns pontos A se considerar O primeiro lugar É que ele só conseguiu Realmente trabalhar Ali nas costas No terceiro round Já tem fadiga Muito suor E como eu disse O sangue em questão Outro ponto É que a MMA Não é jiu-jitsu Não tem gola Lapela Manga Ou muitas outras formas De você ajudar Ali o estrangulamento MMA sequer É submissão Porque aquela luvinha De quatro onças Pode parecer que não Mas dificulta muito As coisas Para certas pegadas E finalizações E também ajuda Quem está se defendendo Porque tem uma área Maior ali Para pegar A própria defesa Do rol Estava 100% No ponto Em dia Ele nunca foi finalizado No MMA E por mais Seu jiu-jitsu Não esteja nem perto Do nível Do jiu-jitsu Do cara de sapato Ele já treina Defesa de finalização E jiu-jitsu Há pelo menos 14 anos E é óbvio Que depois de ter A luta anunciada Contra o brasileiro Cuja especialidade É a pegada de costas O cara passou Meses e meses Com alguém Nas suas costas Lhe atacando E ele defendendo Ele sabia exatamente Aonde segurar Aonde botar as mãos Aonde botar a cabeça Para que lado deitar E tudo mais Enfim Luta pau a pau Em que o destino Poderia ter sorrido Um pouco mais Para o brasileiro Mas a verdade É que ele perdeu E agora desemboca Na pior fase Da sua carreira Pela primeira vez No MMA O cara de sapato Tem duas derrotas Consecutivas Ele veio para essa luta Na 13ª posição No ranking O Hall era o 12º Então na teoria Ele não deve se mover Mas corre o risco De alguém Que está fora do ranking Ter uma boa vitória E empurrá-lo Para o final da lista Ou até para fora E quem aproveitou Para tirar um barato Foi Paulo Borrachinha Seu desafeto Desde os tempos Do TUF Brasil Reality Show Em que eles eram Da mesma equipe O cara de sapato Lutou como peso pesado No reality show E o Borrachinha Como meio médio Eles começaram amigos Porque eles treinaram juntos Um tempo Na equipe do Dória Na Bahia Mas depois O caldo foi azedando Ano passado O cara de sapato Chegou a desafiar Publicamente O Borrachinha Que estava à sua frente Do ranking Os dois Estavam sem luto Borrachinha não gostou Disse cobras e lagartos O cara de sapato Inventou o apelido Paulo Usadinha E a relação Se desfez de vez Ontem à noite O Borrachinha Estava bem animado Nas redes sociais Agradeceu ao Hall Retuitou imagens Do cara de sapato Sendo golpeado Deixou risadas Disse RH Recursos Humanos O aguarda Lançou uma enquete No Instagram Perguntando Valendo o emprego O que vocês acham Sobre uma eventual luta Entre o mutante original E o mutante 2.0 Cara de sapato Ele chegou a dizer Abre aspas Mutante 2.0 Volta para o Jiu Jitsu Está na profissão errada Mas acabou Deletando esse post Enfim Pode até ser Que o cara de sapato Não tenha se materializado Virado A grande promessa Que muita gente esperava Que ele fosse virar No peso médio Mas por outro lado Também acho que está Muito longe De ser essa terra arrasada Que muita gente Vê por aí Se você analisar Minuciosamente Essas duas derrotas dele Dá para corrigir Os erros São coisas pontuais Que ele com 29 anos Ainda tem bastante tempo Para evoluir Então o cara de sapato Tem que levantar a cabeça Ele é um bom valor Um bom lutador de MMA Pode não ser o melhor do mundo Vira ser campeão do mundo Mas com motivação Autoestima Dedicação E principalmente Trabalhando nos pontos certos Ele que está numa equipe Muito boa Que tem mão de obra farta Ele ainda pode vir a vencer Muita gente importante Nessa caminhada Mas como sempre pessoal Esses são apenas Os meus dois centavos O que vocês acharam Sobre essa atuação Do cara de sapato Comentem livremente Aqui embaixo no vídeo Se inscrevam no canal Para não perder Nenhuma resenha Eu falei sobre a derrota Do Michel Pereira E sobre a vitória Do Justin Gaet Os vídeos vão aparecer Aqui do lado Sobre o UFC Vancouver Conto com a audiência De vocês Essa segunda-feira Tem mais resenha Grande abraço E até lá